Olá, tudo bem com vocês? Eu, Nete Moreira, hoje vou mostrar para vocês um lugar bonito, umas flores, umas coisas aqui que eu estou passando. Olha que bonito! Esse aqui é o caminho que eu estou fazendo hoje para ir para casa. Pessoal, hoje eu estou na Urca, uma rua aqui da Urca, que também é no Rio de Janeiro. Olha as flores, que lindas! Uma cercinha está verde, cerca viva que fala, né? Tudo verdinho. Olha essas plantinhas, muito bonitas, né? Acerca, olha só, uma cerca viva, isso aqui já são as flores. Essa é a flor que eu gosto tanto, tem a amarela e tem a vermelha. Olha uma abelhinha lá no meio, não sei, aí, dá para ver, olha, uma abelha. Ai, ai, vou ser bem de pertinho para vocês, pessoal, gosto muito. Ali, olha, copo de leite. Azaleia. Esse é o seu nome, Azaleia, copo de leite. Essa aqui eu não sei o nome, não. Olha aquela ali. Copo de leite tem bastante, tem branco e verde. Tem aquela amarelinha, está um pouco mais longe. Muito bonito, né? Tem esse pé aqui. O pessoal tinha uns saguis, miquinhos, não sei como vocês tinham, mas quando eu fui mostrar, eles fugiram. Fiquei no vácuo aqui, andando na fiação. Olha só. Andando na fiação, pessoal, se ele está dando para vocês verem. Olha só, equilibrista. Ainda está gritando, deve estar chamando os amigos. Agora ele parou. Andou de novo. Ai, meu Deus, cadê? Andou de novo. Ela está de frente para mim. Que fofo. Olha que fofinho. Fiquei encantada. Ai, tem outro. Ai, ele está chamando um amigo dele. Tem um aqui, tem outro ali atrás. Ai, eu nunca tinha visto de tão pertinho assim. Tão pertinho. Ai, meu Deus. Estou emocionada por isso que a Camila está correndo para lá e para cá, pessoal. Olha que lindo. Olha. Olha. São três, olha. Olha aqui, eles correndo. Olha os dois correndo. Ai, não deu para ver. Fugiu. Passou um carro, eles correram mais. Agora as plantas, continuando as plantas, pessoal. Olha aqui, um pé de cactos. Ah, a árvore está com as... Olha que linda. Orquídeas. O cacto, a orquídea. Tudo junto com os miquinhos. Na rua que eu estou passando aqui para ir para a minha casa. Olha só. Orquídeas. Mais orquídeas aqui, olha. Cheio de orquídeas pelas árvores. Cada uma mais linda do que a outra. Olha essa aqui que linda. Pessoal, se vocês estiverem gostando, deixem um like e se inscrevam no canal. Deixem um comentário que vocês acharam dos miquinhos, dos saguis, como vocês chamam. Aí, onde vocês moram, como chamam aqueles de macaquinhos. Mas, se vocês estiverem gostando, pode deixar nos comentários. Olha que pé de mexerico ou tangerina. Carregadinho aqui, pessoal. Isso tudo na rua. Muito lindo. Aqui é na estrada da urca, tá, pessoal? Olha essa orquídea, pessoal. Olha essa amarela. Olha que coisa mais linda. Parece até de plástico. Olhando assim, pensa que é de plástico. De tão bonita. Amarela com vermelho. Acho que é rosa. Ih, tem duas cores, uma só. Mais clara e mais escura. Olha só. O simples... Olha que chique. Aquelas florzinhas que eu falei, pequenininhas, que eu gosto tanto. E as orquídeas do lado. Nas árvores. O pessoal deve ganhar de presente, aí vai pendurando nas árvores. Olha o muro, portãozão. Umas árvores enormes aqui na estrada. Aqui é uma rua. Do outro lado, o muro. Bom, pessoal, pra cá só tem casarão, olha. Atrás daqueles muros. De um lado tem prédios. Do outro lado tem esse casarão que já é por cima do muro. É o moderno com o antigo. Se mistura aqui na urca. Eu tô na estrada da urca. Olha que diferente. Gostei dessa flor. Muito bonita. Esse pé de flor. Olha que bonita. Gente, linda. Até quando fecha fica bonito. Até pra morrer. Ela morre bonita. Gente, olha que pintura bonita aqui nesse muro. Olha o dizer. Muito bonito. Em algum lugar, alguma coisa incrível está esperando para ser descoberta. Muito bonita. Olha essa pintura, esse muro. Que lugar lindo. Mostrar aqui pra vocês. Isso é uma pintura no muro, pessoal. Bonito, né? Tem pinturas feias. O pessoal faz coisas feias pelos muros daqui da cidade. Mas esse eu gostei. Bem bonito mesmo. Olha. Tudo espacial. A estação. Olha. Interessante. Muito interessante. A terra. Os planetas. Isso aqui daria um vídeo à parte, pessoal. Se vocês gostarem. E quiserem. Deixa nos comentários. Que eu volto aqui pra mostrar com mais detalhes. Falando sobre as coisas aqui. Tá? Vou mostrar pra vocês só essa parte. Porque aqui eu misturei. Os macaquinhos com essa tecnologia. Porque aqui eu tô passando. Olha. Muito... Pessoas muito importantes. Dá aqui. O que é? O gosto deles. Olha só. Vou terminar com vocês, pessoal. Por aqui. Mostrando esse lugar lindo. Olha. Tá bom? Ficar por aqui. Desejando a todos um dia abençoado. E todos ficaram comigo até agora. Um forte abraço. Deixa o comentário. O like. Inscreva-se no canal. Fica todos com Deus. E até a próxima. Se assim Deus não se permitir. Grande beijo. E tchau, pessoal. Beijo. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Obrigado.